Vamos falar sobre os testes da seleção, cara? O Tite vai mudar bastante titulares em todos os setores, conforme eu disse. Vocês acham que chegou a hora dos testes mesmo? O Formiga lembrou agora há pouco que o Brasil pode bater aquele recorde do Bielsa, ultrapassar os 43 pontos, o Brasil tem 42, e bater esse recorde de melhor campanha da história das eliminatórias. Mas seria o momento do Tite focar nisso, tentar fazer ali um aproveitamento invicto que ele está mantendo nas eliminatórias, ou é o momento mesmo dele já pensar em colocar aquelas peças, como ele está sugerindo, de jogadores que ainda não carimbaram o passaporte para a Copa? O que vocês pensam disso? É um lugar bom para fazer teste, né? Lá em cima do cume, no morro, né? O cara que está sendo escalado hoje deve estar bem feliz, né? Ele esperou tanto uma oportunidade, aí o treinador da seleção, no último jogo, faz sete alterações. Dois jogadores estavam pendurados, tomam o cartão para não viajar. Os caras devem estar bem contentes, né? Tu espera, espera, espera uma chance. Pô, eu vou te dar chance, hein, parceiro? Lá contra a Bolívia, na altitude, lá no cume da montanha do Formiga, aí tu vai ter a tua chance. Ah, irmão, já tinha que ter feito isso muito antes, já tinha que ter feito desde o tempo que o Brasil conseguiu matematicamente sua classificação para poder fazer outras experiências. Fazer experiência hoje, lá no céu? Desculpa, desculpa, é no mínimo. Ô, Xandão, o Brasil está classificado desde a décima terceira rodada, né? Você acha que o Tite deveria fazer esses testes que vai fazer hoje antes? Você concorda com o Ricardinho? Como é que você enxerga isso aí? Ah, eu também acho, eu venho batendo nessa tecla aqui nos nossos espaços também, desde a décima quarta rodada, já deveria ter feito testes, se bem que tem um jogo com a Argentina a ser realizado ainda, mas aí eu duvido que ele faça teste contra a Argentina, aí é força máxima para testar contra um grande adversário. Então, já deveria ter feito testes, hoje eu colocaria o time todo reserva hoje, inclusive o goleiro reserva. O Santos foi convocado de última hora, né, porque o Everton acabou sendo cortado, eu escalaria o Santos como titular hoje. Então, eu colocaria o time reserva hoje, até para poupar um pouquinho também essa questão da altitude. Você acha que valendo o teste, Andão? Você acha que hoje o teste é válido para o coitado jogar lá no céu? Não, não, tu viu, tu tens razão. O tempo de bola fica diferente, né? Exato, mas é o que sobrou, se não for hoje, não é mais. Se você foi feliz, desde a décima quarta ele podia estar fazendo experiência, Andão. Não, eu fui, irmão. Ele vai fazer na última, lá no céu. Se a comissão técnica fosse Précio e Ricardo, nós já teríamos feito isso bem antes. Mas a comissão técnica é extremamente conservadora. Com eu e com você, a chance de ganhar a Copa era muito maior. Não, eu acho que a gente cairia nas oitavas, eu acho. Formiga derrubava a nós. Ô, Formiga, o Brasil hoje vai ter que escalar a famosa montanha, né, que você sempre fala. Literalmente, é quase. E aí alguns jogadores, né, que... Aí eu queria trazer esse tema aqui para a discussão, né. Quais dos jogadores que entram hoje como titulares estão garantidos, né, entre aças, porque a gente não pode garantir nada, na Copa? A gente vai ter muitas alterações aí, né. A gente tem, por exemplo, o Militão, o Teles, o Dani Alves, o Fabinho, o Bruno Guimarães, o Coutinho, o Richard, são jogadores que, assim, será que todos eles estão brigando? Quase todos. Eu acho que quase... Eu acho que as dúvidas aqui são teste real para tentar garantir lugar. Porque aí, beleza, eu entendo a visão do Ricardinho e parte da visão do Predson, mas também você tem uma outra. É um ambiente hostil, né, um ambiente difícil. E o Tite, ele muitas vezes... E ele já falou sobre isso. O comportamento do cara nas situações, no pré-jogo, no jogo, também fala muito. Não é só o desempenho no jogo. Eu não sei se o Tite hoje espera o Brasil com 80% de posse de bola, criando trocentas chances. Ele já falou que não vai conseguir ser tão vertical hoje. É, eu imagino que ele saiba o que esperar da seleção e dentro desse contexto aí que ele projetou, ele vai ter a análise de desempenho dessas figuras aí. Acho que quem está com a bola quicando, Alex Teles e Bruno Guimarães. Os outros, para mim, estão garantidos, assim. Daniel Alves, garantido. Vai ser reserva do Danilo, ponto. Militão, o Tite já falou, inclusive, que ele brigava pela titularidade. Acho que não chega no Catar titular, mas está na Copa. Mas pode ganhar a posição. Você tem razão, pode ganhar a posição. Acho pouco provável, acho pouco provável. Mas vai para a Copa. Fabinho, só não é titular por causa do Casemiro. Coutinho, voltou e deu um tapa na cara de um monte de gente, inclusive da gente aqui, que não gostava da convocação. Está muito bem no clube, né, desde que voltou para a Premier League também. Tem a confiança do Tite, que cansou de já explanar o que ele pensa sobre convocação. É momento, é histórico de seleção. Sim, várias situações. O Coutinho tem momento, tem histórico de seleção. Ah, mas ele também... Momento para algum só, né, Formiga? Para outros, não, né? Sim, eu acho que para outros não, porque tem outras variantes que pesam mais. Na hora da planilha em Excel, você vai preenchendo lá. O que esse cara tem? Isso, isso, isso. E esse outro? Isso. Aí ganha o outro. E o Richarlison acho que também está garantido, porque é um cara que cumpre dois papéis, pode jogar de lado. Quero ver o Richarlison centralizado, porque ele foi convocado como 9, inclusive usando a camisa 9. Aí chega no jogo contra o Chile e entra pelo lado. Aí, não sei como é que vai ser. A Antony está garantido, o Paquetá garantido. Mas acho que é isso, assim. Chance mesmo. Talvez as laterais, né? As laterais ali, o Alex Telles e o Dani Alves. Você acha que o Dani Alves está garantido? Totalmente garantido. Ah, não tem outro? Quem seria o outro? Totalmente garantido. Qual é esse, Octavio? Quem que é o outro? A parada do Telles é que ele briga com o Arana, né? O Arana foi... E com o Renan Lodge. E com o Renan Lodge. Eu acho que o Renan Lodge, pela falha no Maracanã... Porque o Alexandro vai. E não, eu acho que pela falha no Maracanã, e o problema é ter tomado vacina, tal, coisa e tal, eu acho que ele é o último da fila hoje.